Oi maravilhosas, maravilhosas! Hoje decidi gravar para vocês para falarmos um bocadinho do que estamos fazendo e do que não estamos fazendo acima de tudo por aqui no canal. Estou a gravar aqui na parte traseira do meu edifício, um lugar muito especial. Vou mostrar um bocadinho para vocês antes de partirmos para a nossa conversa. Vamos virar a câmara. É muito agradável aqui atrás com estas plantas, com este arvoredo. Temos aqui uma parte para guardar os bikes, temos bastante espaço por aqui onde podemos estar a editar, estar a ler um livro, enfim. Ali em cima, aquela tal da varanda anunciada que a gente tanto gosta, a varanda do nosso edifício. E por aqui temos mesmo muito espaço e um agradável ambiente. Mais aqui atrás é o espaço dos estacionamentos, onde cada apartamento tem o seu espaço. É muito agradável, muito verde. Vejam, parece que estamos mesmo no centro de Ipanema, mas aqui também há muito arvoreto, como vocês sabem. Muito verde. Agora vamos à conversa. Meus maravilhosos, minhas maravilhosas, todos sabemos que a frequência da postagem dos vídeos não tem sido a mesma. E todos, especialmente os que nos acompanham, sabem já que é a razão da mudança para o Rio de Janeiro, de Portugal para aqui. E não só. Aquilo que temos em mãos, pendente e que estamos a labutar para fazer, faz com que nós não tenhamos tantas horas disponíveis para cumprir com um plano de trabalho para o canal. Em alguns dias, como estávamos acostumados. Pois bem, meus amores, quero sempre informar a vocês que se está a passar. Quem chega agora ao canal, já vamos pedir, subscrevam, porque estamos de mudança de Portugal para Rio de Janeiro, mais especificamente aqui em Ipanema. Quem nos conhece já há algum tempo sabe que nós éramos apaixonados por Copacabana, mas ficamos aqui. Este apartamento é aqui mesmo, na divisória entre Copacabana e Ipanema. 2 minutos a andar, chego à praia de Copacabana, 2 minutos a andar, chego à praia de Ipanema. Fantástico. Consigo ter tudo aqui e me rodar. Ao virar aqui da esquina, já tenho a rua principal de Ipanema, onde tenho tudo que eu posso imaginar. Lojas, restauração, etc. Estou muito feliz com o lugar, mesmo bastante satisfeita. Mas preciso de me estruturar e é por isso que os vídeos não estão a sair com a frequência que nós gostaríamos. Decidi gravar esta mensagem, esta informação, para aqueles possivelmente que não estejam a compreender porque estamos a gravar menos. Perguntaram-nos há dias se o canal estava bem, está bem, recomenda-se. E uma das razões que me fez gravar também esta mensagem é para vos dizer o seguinte. Mesmo neste momento onde estamos a gravar menos, eu recebo sempre mensagens de tamanho carinho, de tanta atenção, de tanta consideração, que realmente me deixam muito feliz e agradeço a todos vocês. Eu vou deixar aqui ao longo da nossa conversa algumas delas, algumas apenas, que vão representar todas as que eu recebo constantemente. Eu gostaria de dizer, não só porque motivos estamos a gravar menos, mas gostaria de dizer acima de tudo às pessoas que manifestam o seu carinho através dos comentários, e alguns vamos deixar aqui que vão representar todos os outros. Gostaria de lembrar a todos que estamos a caminhar para a monetização deste canal. E uma vez que estamos nessa rota, gostaria muito mesmo que estas pessoas que dizem que gostam das lives, que têm carinho por nós, amam os vídeos, especialmente essas, que pudessem ser contributo, pudessem convidar alguém da família, amigos, irmãos, primos, grupos de amizade do WhatsApp para se inscreverem aqui connosco. É muito importante para nós chegarmos à fase de monetização. Quando nós gostamos de algo, nós compartilhamos. Gostamos de uma receita de bolo, compartilhamos. Gostamos, sei lá, de um restaurante, de um cabeleireiro, nós recomendamos. Então, eu acredito que vocês estão a ser sinceros nos vossos comentários. Vou deixar aqui e vou pedir que vocês sintam a autoridade que têm neste canal, que vocês sintam o valor que têm neste canal e, como tal, decidam ser embaixadores e embaixatrices. Decidam duplicar o link daqui do nosso canal para pessoas amigas a convidá-las a estar connosco. Nós caminhamos a cada dia para mais horas visualizadas, caminhamos a cada dia para reduzir o quanto falta de inscritos para a monetização. Eu tenho a certeza, mas tenho mesmo, de aquelas pessoas que manifestam estes comentários carinhosos, de afeto, de se identificarem connosco e com o nosso conteúdo, que nos vão ajudar a poder transmitir a amigos, a outras mulheres fantásticas como eu e vocês, a estarem connosco no canal. Todos ganharemos, e a melhor circunstância é realmente quando todos ganham o Inuin Philosophy. Ganhará o canal que irá crescer, ganharão os vossos amigos ou família que estarão aqui, terão o privilégio de fazer parte da nossa família e ganharão vocês porque um canal que está em força maior, que está com mais pessoas, tem, sem dúvida nenhuma, melhores condições para produzir de uma forma mais eficaz, para estar mais motivado para entregar melhores conteúdos. Portanto, o Inuin Philosophy ganharemos todos. Este vídeo quase flash rápido foi para dizer-vos, mostrar um bocadinho de onde estamos. Quem está aqui próximo, quem quiser vir tomar um cafezinho connosco, ficaremos imensamente felizes. Afinal, estamos sozinhas aqui no Brasil. Contactem-nos, sabem que o nosso WhatsApp está aqui no canal e digam, vamos tomar um café, vamos conversar um bocadinho, vamos sentir um pouco a nossa energia uma da outra. É isso. Vou mostrar novamente um pouquinho aqui para quem está em Portugal, para quem está em outras cidades do Brasil. E quero que vocês saibam, nós não estamos naquele ritmo de criar constantemente, de trazer vídeos novos constantemente, mas há uma razão muito especial. Estamos encantadas por aqui, já há imensos anos que somos encantadas pelo Brasil, mas estamos a estruturar coisas que são fundamentais e necessárias para que eu esteja equilibrada e que eu possa realmente produzir com eficácia. Por trás disso há toda uma situação que diz respeito à minha pessoa. Ou seja, eu dependo exclusivamente de mim, eu dependo apenas daquilo que faço, daquilo que produzo. E como tal, um dia vou-vos explicar bem porque é que tivemos que ter esta pausa. Nós dependemos apenas de nós e temos que correr atrás de algumas situações que são fundamentais para estarmos equilibrados e em condições de dizer para lá produzir novamente com regra, com horário, etc. Porque isso faz a diferença. Vocês que nos acompanham sabem que nós somos apaixonadas por agendamento, planificação, etc. E isto de nós estarmos neste momento a passar esta fase que não temos nada disso, está-nos a incomodar tanto a nós quanto a vocês. Acreditem nisso. Obrigada a todos. Vou continuar a deixar aqui algumas mensagens que fizeram parte da minha boa emoção, que ajudaram muito em eu não me sentir sozinha por cá. Enquanto eu vou virar a imagem e mostrar um pouco deste ambiente aqui nas traseiras do nosso edifício. Que ajudaram muito a vontade de acreditar? Que ajudem muito a solidar e depósito esquece de Andy Delgouço? Vamos lá. Vamos lá. E é isto, meus amores. Já cá estamos em cima. Vamos mostrar aqui a varanda. Foi do lado baixo que viemos. E vamos concluir por aqui que está uma luz maravilhosa. Moral da história, moral do vídeo. Quero agradecer todo o carinho que tenho recebido e que deixei aqui ao longo do vídeo. Que representa os outros, que não deu tempo para colocar todos. Quero dizer, se vocês têm carinho pelo nosso trabalho, pelo nosso aqui, pelos nossos conteúdos, pela nossa pessoa, peguem no link que eu vou deixar abaixo deste vídeo. E convidem a prima, a amiga, a tia, sei lá, o marido ou a esposa para subscreverem porque vão-nos ajudar a antecipar a monetização, que é ótima para todas as partes, para quem assiste, para quem trabalha, para todos. Quisemos também dividir que estamos aqui próximo, que quem está no Rio de Janeiro e quiser combinar algo connosco, vão-nos deixar muito felizes, é muito bom, vamos nos conhecer um pouco mais. Quisemos também dizer-vos que só não estamos com agenda, com estrutura, como deve de ser, com planificação, porque temos prioridades que precisam de ser realmente trabalhadas, resolvidas, diríamos, para depois então nos podermos focar como vocês merecem. Ficamos hoje por aqui, aquele beijo do tamanho do vosso valor, se porventura entrou hoje neste vídeo, não está connosco, subscreva, com o espírito Kaizen, trabalhando a boa emoção, o progresso, sempre estaremos por aqui. Beijaço e eu e vocês fiquemos todos bem, merecemos, beijo!